falando de Salvador, capital da Bahia, que é um dos estados que mais tem dados preocupantes pelo Atlas da Violência. É importante a gente destacar que são dados relativos ao ano de 2022, muito mais geograficamente tratados, por isso se chamam Atlas. Mas a gente preparou algumas artes que resumem o que traz esse estudo que é feito pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais de 46 mil homicídios registrados no Brasil no ano de 2022. É importante isso equivale a uma morte a cada 11 minutos e meio registradas no Brasil todo. A grande questão é atenção nesse termo registrados, porque isso são casos oficialmente registrados como homicídios, que é a polícia ou que o sistema de saúde, na verdade, que é de onde o IPEA retira esses dados, cadastra que ali a pessoa foi assassinada, sabe-se no momento da ocorrência que ela foi assassinada. A questão é que há quase 6 mil assassinatos considerados fora dessas estatísticas. São homicídios ocultos, como Daniel Serqueira, Samira Bueno e os pesquisadores que atuam no Atlas costumam tratar. São casos em que a pessoa morreu por uma morte violenta, mas não se sabe o que aconteceu. Então é muito provável que sim, ela tenha sido assassinada por outra pessoa. Podem até ocorrer casos de suicídio, mas o mais provável é que uma outra pessoa tenha provocado esta morte, só que este caso não foi registrado diretamente como um homicídio. E daí a estimativa que o Brasil em 2022 tenha perdido mais de 52 mil pessoas, mais de 52 mil vidas por crimes de homicídio, essa estimativa do Atlas da Violência. Para a gente falar, isso são números absolutos. E a gente, você já sabe aqui, quem acompanha a cobertura da gente da CNN, sabe que a gente mede também os homicídios por taxa, ou seja, a cada 100 mil pessoas, quantos assassinatos ocorrem. E aí a gente tem justamente as capitais com maior e com menor taxa. Salvador, de onde estava falando Camila Tícia, mais de 66 assassinatos a cada 100 mil habitantes, seguido por Macapá, no Amapá, com quase 56 casos, e Manaus, praticamente empatado, também quase 56 assassinatos. Duas capitais da região norte, a maior capital da região nordeste neste ranking. No lado oposto, a gente vê Florianópolis com 8,9 casos de homicídio a cada 100 mil habitantes, ou seja, a capital mais segura, menos violenta do país. Em Brasília, 13, não é uma capital de estado, mas é tratado como uma dessas 27 grandes cidades. 13 assassinatos a cada 100 mil habitantes. E Cuiabá, na região centro-oeste, 15,2 assassinatos, homicídios a cada 100 mil habitantes. Passando especificamente para o tema da violência contra as mulheres, que a Camila Tícia estava destacando para a gente e que está na pauta desde a semana passada, depois daquele projeto de lei que restringe o aborto, ela dificulta o aborto em casos após a 22ª semana de gestação, mesmo em casos de violência. 3.806 mulheres mortas no Brasil em 2022 e 221.240 mulheres vítimas de qualquer tipo de agressão de violência. A maioria dessas agressões ocorreu dentro de casa. Praticamente dois em cada três casos de violência contra mulher são casos de violência doméstica. Mais de 144 mil casos, infelizmente. Débora, a gente jogou luz nesses números aqui para ter um panorama do quão grave e violento ainda é o país, o quão grave é o cenário da violência urbana, da violência como um todo, nem só casos de violência em áreas urbanas. E o quanto a gente precisa jogar luz, não só ainda nas taxas de homicídio, que ainda seguem sendo bastante altas, houve um período de estabilidade desde alguns anos para cá, mas é fato que o Brasil ainda é um país muito violento e, em especial, muito violento com as mulheres, Débora.